Prepare o culto da vitória, vem resposta aí! Prepare o show de alegria, vem resposta aí! Prepare pra pagar os jogos, vem resposta aí! Também preda o cosinho, mas ninguém sabe isso aqui. Prepare o futebol da vitória, vem resposta aí! Boa no show de alegria, vem resposta aí! Prepare pra dar o jogo, vem resposta aí! Tá derretado, confinado, que ninguém pode impedir Prepare só de dor, o venho só sair Prepare para a chaveira, o venho só sair Prepare o tempo de vitória, o sonho e a gente Mas agora é o Senhor que mora É o Senhor que mora É o Senhor que mora É o Senhor que não vai abraçar Amor, que te rezei, novo, que será legal Que eu vivo, que todo o eterno parece que vai te matar Momento que vai começar com a vida da gente Que estou a pensar que não se mover o amanhã Será que derramando uma vida má Na traçada palavra que tenta te amaldiçoar Eu tenho o seu nome, eu tenho que partir de paz Eu sou o seu lado, eu sou o meu O meu Deus é maior, mundo com o som da transação, ele tem que melhor para mim e eu tenho. E o Deus é maior, Deus é morto, Deus é eterno, Deus é eterno, o Deus é caramelo, um rei de clamar, vai cheirar na sua vida. Pra mim você é um jeitinho que Deus mande, meu Deus, e você é Deus e você. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL